E conversei também com o Amazon hoje, mais uma reunião, e bem promissora, esperamos que tudo que a gente tenha conversado, né, que frutifique, e que muitos que comentaram durante a semana, ou por causa das promoções, inclusive Vingadores, o box aqui esgotou mesmo, 34,90, não tem mais, quem comprou, aproveitou ali, pegou, não faça como o Tyler Dutra, que não pegou, né, esperou, esperou e não pegou, perdeu aquele box, os steelbooks, inclusive tinha steelbooks exclusivos daquele box ali, e notou, né, que as promoções veio também, o homem visível em promoção, o homem visível em promoção também aproveitou e começaram a comentar, opa, a Amazon está de volta, e sim, não era só impressão, a Amazon está voltando, alertei ele sobre algumas coisas, né, principalmente o lance da pré-venda, e inclusive a página de pré-venda está em branco, não tem conteúdo nenhum, então esse tipo de coisa aí a gente já deu um feedback pra eles, e finalmente depois de 13 meses sem Maria, apareceu o Mário, não, não é Mário o nome, mas era só uma brincadeira que eu queria fazer. Mas podia ser. Isso é 13 meses após, né, uma coisa que muitos achavam que o setor de DVD Blu-ray tinha encerrado suas atividades, né, não, ele está lá e vai voltar, e terça-feira tem sessão pipoca, ele vem com tudo, vem com importados, né, e é o que eu posso dizer, e é o que eu posso dizer. Vamos, vamos, vamos para uma retomada, Amazon é importante para o mercado, né, e eu disse isso.